A minha preta é maneira, minha preta é parceira Minha preta é de um amor só Minha preta é tão linda, minha joia rara Meu bem, meu tesouro Minha preta é maneira, minha preta é parceira Minha preta é de um amor só Minha preta é tão linda, minha joia rara Meu bem, meu tesouro Ama minha preta Minha pretinha, minha pretinha Mulher bem-cosa, todinha minha Meu amor, minha preta, minha pretinha, minha pretinha Mulher bem-cosa, todinha minha Vamos falar das pretinhas, das loirinhas Vamos falar das mulatinhas, das japinhas Das moreninhas, das mulatinhas Vamos falar de todas as mulheres do Brasil, do mundo Legal? Um homem de sorte, encontrei sua preta Um homem de sorte, encontrei sua preta